Oi amores, bem-vindos a Cozinha Rápida e Fácil. Eu sou a Rosa Marques e hoje eu vou te ensinar a preparar um almoço trufado delicioso. Vamos aos ingredientes. 200 gramas de manteiga sem sal, 395 gramas de leite condensado, 1 colher de sopa de emulsificante para sorvete, 200 gramas de nata ou creme de leite e 120 gramas de leite em pó. Essa receita é perfeita para cobrir e rechear bolos de aniversário, por que fica bem firme e não desmorona. Ou mesmo para intercalar com bolachos e fazer a sobremesa de domingo. Então vamos lá, tira a print da tela e vamos ao preparo. Coloque no bol da batedeira o leite condensado. E a manteiga em temperatura ambiente picada. Bata até que vire um creme. Adicione 1 colher de sopa de emulsificante para sorvete e bata mais até que fique um creme bem fofo. Adicione 200 gramas de nata ou creme de leite fresco ou ainda uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e bata até que fique bem homogêneo. Não bata muito para não virar manteiga. Agora para finalizar, junte 120 gramas de leite em pó e bata apenas para misturar. Agora está pronto o mousse trufado de leite em ninho delicioso. A quantidade de leite em pó vai variar de acordo com a sua preferência. Pode colocar mais ou menos. O próximo vídeo do canal vai ser de um bolo de iogurte super fácil de preparar que eu recheei e cobri com esse mousse. E ficou uma delícia. Então gente, espero que tenham gostado da dica de hoje. Dê like, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Segue lá no Instagram. Arroba Cozinha Rápida e Fácil. Beijos e até a próxima.